Fala pessoas Geek, esse dia muito bem-vindo, gente, a mais um episódio sério de Naruto Stormy Adam Se estamos com mais um episódio, pra quem não viu o último, liberamos nossos... Mangue que eu cheguei naquilo de maravilhoso, ia falar Riregama Fala aí ainda, no Mangue que chega Eu peguei no Sasuke, o amigo ali pegou do Kakashi barro Obito, entendeu? Obito, Obito E o Alec tá ali com... Alec, né? Abraço! Ah, abraço! Então já que eu me dá um abraço, aí hoje todo mundo dá um abraço E eu vou dar um abraço em vocês, porque vocês deixam o like, então que eu abroço em vocês também E, gente, hoje temos que conversar que peguei de volta as minhas missões Não, mas hoje eu tenho uma surpresa Google Criativo, ah Quem me bater hoje vai ganhar Kurama, hein? Que graça, né? Só tem 10 segundos, hein? Não consegue, de jeito nenhum, o Alec desiste Mas tá, ó, peguei de volta, como vocês vários pediram, porque ó, consigo liberar as missões, entendeu? E eu consigo matar o... Kiruka, o Uruka Kiruka, menina, Mizuki, aí lá o doidão Não, ela vai morrer Preciso de efeito Esse aí manja de Dragon Ball Ô, Naruto Ô, Pedrão Pedrão, Pedrão, Pedrão Tem uma ideia Pega isso aqui, você consegue usar uma terraça? E aí? Então você vai ter que me dar o itemzinho que você tem na mão Aí! Não vai ter que... Anda! Será não, Guilherme? Me dá Sei lá, tá bugado Não, anda Vai Tá bugado, gente Tira e coloca e me dá o item Mas posso, que eu consegui? Claro, então Eu já tenho 4, menino Meu Deus Aí, o Alec Alec, bate em mim aqui rapidinho Não, é só você segurar na mão É só você segurar na mão Ah, que barulho É roubado, hein, velho É roubado demais Aí, tá Porém, treinando, todavia, muita gente falou Você devia ter pegado de madeira Então eu fiz pra testar Não vi como que é, entendeu? Mas estou aqui, ó Eu assim Eu, minha opinião Pedro Ah, Pedro Acho Que as pessoas só podem usar a habilidade do olho Então, tipo, eu não uso a madeira aço E Guilherme, eu uso o camuio Como assim? Ah, tipo assim Eu não uso a madeira aço Porque eu não tenho a madeira aço E você não usa o camuio Que o que, né? Também dá Eu, eu, Pedro Ah, Pedro não acha nada Eu quero ter tudo Ah, Guilherme é o camuio, isso sim É, Guilherme é tudo Mas vamos lá Vamos ver o do Madara É, Pedro Se o Madara for bom aqui A gente não compartilha, né, amigo Né? Compartilha, sim É, e aí? Quem falou isso? O Pedro É isso, Pedro, esse idiota Eu tô batendo nele Mas vamos lá Vamos fazer o teste aqui de confusão 3, 2, 1 Coloquei Tô cego Tô cego do Zói Ah, é porque você é Guilherme, né? Ganhei o quê? Não, não tá ligado Ganhei nenhuma habilidade? Ganhei, boa, né? Ó, Guilherme, sabe por quê? Eu acho Que o Suzano dele Dá o meteoro, entendeu? Mas cadê a meta? Então, deve ser por causa disso Ai, ai, ai Não é do Tensei, parece? Por quê? Não, não É porque a pordinha é preta Aí fica tudo preto Não, pera aí, de novo Coloca ele não Só pra testar Ai Não dei nada Porque falaram que era o mais forte Eu vou dando agora Eu acho que eu fiquei no Suzano Bem habilidade No Suzano deve vir A habilidade dele do meteoro Será que eu tô muito mais forte Em questão de dano? Vem cá Não sei, me bate Ó, tira dois corações Cada tapa É Eu vou ficar com o meu do Sasuke mesmo Gente, vocês me enganaram Me trollaram Achei que ia ter algum ponto Eu acho que eu ia destruir Konoha hoje Mas não foi dessa vez Vai ficar pra próxima Aí, ó Colocar aqui Gente, sinceramente Dá dois amaterassos Eu não sei o porquê Motivo de dar tanta amaterassos Explica, também tem um monte aqui de Qual que a gente não fez aqui? Ah, por ver, tem um baú aqui Do Shisui Você quer que eu faça do Shisui? É só missão Doito Ah, se tu quiser fazer É só missão Faz aí Eu vou deixar O que é sua missão, velho? Que missão eu vou fazer? Então, vou pegar aqui agora É a tua É a minha três Aí, ó Mizuki Ah Ah, vai o Mizuki de novo aqui Coisa boba Ah, você pegou Ah, entendi Porque você pegou a minha missão, né? Tava no baú ali Por que? Não, você é o coisa Não, você não pode usar o Sharingan não Você é Ryuga Amigo, regra A gente não pode Você, no caso Pode usar o Sharingan com o Byakugan Entendeu? Aham Mas como você é Ryuga Você vai ficar com o seu Ryuga E no máximo Sharingan e Byakugan E eu não vou usar o Byakugan Entendeu? Porque eu sei que o Byakugan vai ficar muito forte Relaxa Os inscritos falam Tem que liberar todos Poder ganhar aquele meio Porque ele vai ficar mais forte Falaram pra mim assim Aí, consegui fazer Conseguiu? Dá aí Consegui Vamos ver que dá Aí, usei O que que deu? Não é nada Mas na moral O do melhor do Sasuke do negócio Achei que você tava intangível Ah, não É porque quando a gente usa na hora Eu acho que você tava intangível Mas, ok Ah, então, gente Eu vou ficar com o meu materasso Aqui Com o meu Intangibilidade O seu, né? Ó, como é que eu Vamos ver se você consegue Você tá entrando Mas, tipo assim Ó, se você colocar no item O Gui Ele fala que dá pra ver Tá ligado? Ver através dos blocos E atravessar Só que atravessar eu não consigo Será que é shift? Contra Eu consegui uma vez Eu consegui uma vez Eu tenho que ir rápido Espera aí Calma, calma aí Eu só consigo ver Eu consigo ver É, sim, não Isso sim Pô, velho Eu também queria ver Mas dá pra ver Aqui Gui Vem cá, vem cá Vem cá Não precisa ser só um bloco não Vem cá, ó Esse aqui tem, ó Um seis blocos Dá pra ver? Mano, dá pra ver tudo, velho Ok Mas tá A gente já liberou Bastante justos circulares Então, hoje Além de fazer mais uma coisa E não falar que a gente só fez Isso, fez nada no episódio Vamos fazer justos de multicolelação Pra ver como que funciona Ah, eu vou fazer primeiro Ah, como que faz? Como que faz? Hoje eu já fiz três Toma, moleque, um pra você Ah, é facinho Aqui, ó Ah, já fiz também aqui Tá me enxerga Entra misericórdia Menina, você vai ficar segurando Que faz tritilhões? Guilherme, para É infinito, velho Infinito, vai largar Caraca, que da hora infinito, velho Olha isso Materaço, materaço, materaço Olha isso Peraí Nossa senhora Nossa senhora E você matando Ah, e se eu matei você, Pedro? Você não vem atrás de você? Ah, mas você matou, né, querido Ele não vem atrás de você, não? Não Ah, que cocô Ô, Pedro Se você quer ir de novo Na moral, ó Tá me dando TP PAAAAAAA TP Para, me fala Vou dar TP Eu pensei que você tava nascendo ali Eu fui, não Ele tá nascendo aqui Eu vou aqui pra trás Eu tô nascendo lá no mato, velho Na moral Tá, ok Deixa eu dar Ó, a gente quer o Uchiha aí, a gente quer o Uchiha Aí, ó Uchiha, Uchiha Ó, mas... Ó, podia dropar, dropa? Meu pai, aí, Uchiha Aí, Uchiha Dropa? Não dropa não Nossa, vai dar uma terapia só aí Tem village agora pra vila, hein? Ô, peraí Nasceu o Uchiha Será que o seu Alex Flaná vai nascer Ryuka? É verdade, vai olhar aqui Deixa eu ver Nossa, beleza O Uchiha aí, ó O Uchiha, meio Ele deve espalhar o Uchiha Não faz mais dar sentido Ah, ele tá com as outras NPCs Ele tá com as outras NPCs Ué, pra mim tá a mesma coisa Quem tá atirando? O Ambu Eu não tô tirando nada É o Ambu sem noção, velho Destruindo a vila aqui de Konoha Dá na cara dele Mas tá, gente, ó Outra coisa que o pessoal falou com a gente É que... A gente encontrou uma vez com o... Como é que é o nome? Rogoromo Ele é tipo um... A gente matou ele Ele é um villager Pra trocar e comprar item Sério? Nem lembro de ter matado o Rogoromo, velho Disseram que ele era tipo O melhor villager pras coisas, tá ligado? Ai, meu filho, renasce de novo Por favor A gente matou ele, coitado Mano É porque é tipo assim No Jedi Ele é... O Boss Ele é muito forte Então, a gente veio aqui e matou um... Eu nem sabia que vocês tinham lutado com o Rogoromo Nossa Eu também sabia Nós encontrou ele no meio da floresta Eu tô procurando de volta Moço, desculpa, velho Fui sem querer, eu juro Eu tô procurando ele de volta Ai, eu terminei todos os tempos Diz que ele é tipo assim É um trocador muito útil, sabe? Que a gente vai precisar Só que, todavia, a gente foi... Culpa do Guilherme, né? Não, Guilherme, pra mim... Na verdade... É, eu não sei Culpa do Guilherme Oh, o que mandou matar foi entupido Ah, aqui tem... Eu nem sei Aqui, ó Natural Chakra Troca por não sei o que Que legal Ah, foi aquele cara que eu falei que era o terceiro Hokage? O terceiro Hokage também Além do Hagoromo Mas também é o Sarutobi Então, o Sarutobi Ah... Ele é bom Só que eu acho que o Hagoromo que apareceu Era melhor ainda, entendeu? Gente... Esse Hagoromo eu não vi não O Sarutobi sim Então, eu tô na frente do Sarutobi aqui Eu vou trocar Eu vou trocar com ele o negócio aqui, ó Então, os que não reagem ao ataque devem ser trocador Como é que... Como é que eu faço? Ah, tá aqui Tá aí Cadê? Eu preciso fazer... Ah, por comida Chakra Eu preciso fazer Natural Chakra Na... Gente, estilo fogo, Gui Calma aí, menino Deixa eu fazer Natural Chakra Estilo roda de fogo Ele vende? Aham Pera aí Natural Chakra É, 30 Yenes Tem Yenes aí? Como faz Yenes? Não é Yenes não, né não? É Yenes? É Yenes É a sua espada do Sasuke Ó, é 30 ouro Precisa de ouro, ouro Precisa de ouro, Guilherme Meu leiro Tô grafitando, você me bate Na moral Estilo roda de fogo Vai guardar esse cara aqui Pera aí, não Pera aí, rapa aí Rápida não, fica aí Rápida aí, fica aí Fua, vou... Ai, consegui, pera Fiz um Natural Chakra Natural Chakra, boa O que que vocês estão fazendo, gente? Eu tô tentando... Filho, tô guardando esse cara aqui Porque faz estilo roda de fogo Pera aí, raio Pô, mais sete coisa? Ah, entendi Raio bronze Fica aí Raio bronze Raio ouro Antes que eu não consigo raio Deve ser... Com o céu Céu, traveja aí Ui Ah Não, não Sem noção Ué, não sei Eu não vou conseguir mais Não tem Pikachu aqui Mano Mano Gente, comenta aí pra mim Como é que eu consigo raio Sim, cê do céu Rolho Sei lá que quer Tem que o Pikachu Enquanto isso Eu vou lutar com o Inuka Sem fazer mais missão aqui Porque vocês falaram Caraca, Inuka Porque falaram que Quando chegar nos abos Vai dropar a espada Dona dele Maravilhinda, viu gente? Queria falar Do não pra vocês aqui não Mas ok Próximo episódio A gente vai atrás De uma marca Que eu vou dizer Só no próximo episódio Tchau 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 Tchau